Quando a gente sonha com viagens pelo espaço, existe um obstáculo monumental, um desafio colossal, que sempre aparece na nossa frente. É a questão da energia, basicamente como ter combustível suficiente para chegar ao nosso destino. Toda história de ficção científica tem uma solução mágica para isso, um dispositivo genial que resolve o problema. Motores de dobra, hiperespaço e por aí vai. Mas é por isso que a gente chama de ficção. Nenhuma dessas tecnologias existe no mundo real, e embora uma grande descoberta possa mudar o jogo, nada disso parece estar no nosso horizonte. Mas calma, isso não significa que nunca veremos uma nave viajando entre as estrelas da nossa galáxia. Significa apenas que precisamos de uma abordagem diferente, uma nova maneira de pensar em como mover essas naves. E o melhor lugar para começar a procurar essa resposta é mergulhando na nossa própria história. Durante a maior parte da existência humana, nós viajamos pelos mares usando barcos. No começo, com remos de madeira movidos pela força dos nossos braços. Depois, com velas de tecido empurradas pelo vento. As grandes caravelas das navegações não carregavam combustível, mas cruzaram oceanos vastos simplesmente por aprender a usar as forças da natureza. Ainda hoje, veleiros deslizam por lagos e oceanos sem motores, guiados apenas pelo movimento do ar. Agora, pense comigo. E se a gente pudesse aplicar esse mesmo princípio no espaço? Antes de responder, vamos entender um pouco melhor como um veleiro funciona. Porque a física que empurra um barco na água pode revelar algo surpreendente sobre a propulsão além da Terra. Faça a si mesmo esta pergunta. O que move um veleiro? A resposta parece óbvia, né? O vento. Mas, de onde vem o vento? O vento, na verdade, é gerado por diferenças de temperatura. Algumas partes da Terra esquentam com o Sol, enquanto outras ficam na sombra. O ar quente se expande e sobe. E o ar frio, mais denso, corre para preencher esse vazio. É esse movimento que cria o vento. E no coração de todo esse processo está o Sol, o verdadeiro motor de todo o clima e da vida na Terra. Então, de uma forma muito real, os veleiros são, na verdade, movidos à energia solar. Por milênios, as velas nos permitiram cruzar os grandes oceanos. Mas, até a maior das viagens marítimas parece pequena em comparação com o vazio infinito do espaço. O oceano é vasto, mas o espaço, o espaço é praticamente infinito. Um vácuo puro, onde nada te empurra, te puxa ou te move sem um propósito. Então, como nos movemos eficientemente por ele? Nossos foguetes atuais são simplesmente lentos e ineficientes demais para alcançar as estrelas. A missão Apolo, o ônibus espacial e até os modernos foguetes da SpaceX dependem de combustível químico. Eles queimam quantidades absurdas de propelente só para se libertar da gravidade da Terra. Mesmo chegar aos nossos planetas vizinhos, ainda é uma tarefa incrivelmente complexa com essa tecnologia. Cientistas já exploraram novas ideias para acelerar as viagens espaciais, propulsão nuclear, motores de íons e até mesmo motores de antimatéria. Cada um tem seu potencial, mas também desafios gigantescos. Ou precisamos de combustível demais, ou não são eficientes o bastante, ou a ciência por trás deles simplesmente ainda não está pronta para nos levar a outra estrela. Próxima a Centauri, o sistema estelar mais perto do nosso está a apenas 4 anos-luz de distância. Mas com os foguetes de hoje, essa distância poderia muito bem ser infinita. Se os motores de foguete tradicionais não vão nos levar até lá, o que vai? Entre os sistemas de propulsão modernos, os motores de íons são os mais eficientes em termos de combustível. Eles usam eletricidade para gerar empuxo, permitindo que a nave acelere de forma constante ao longo do tempo. Com combustível suficiente, uma nave de íons poderia atingir velocidades incríveis, muito além do que os foguetes químicos conseguem. Mas aí que está o pulo do gato. O xenônio, o gás denso necessário para criar os íons, é limitado. Nós simplesmente não conseguimos carregar o suficiente para atingir a aceleração necessária para cruzar a distância imensa entre as estrelas. A sonda Parker Solar Probe detém o recorde de velocidade, acelerando em direção ao Sol a mais de 690 mil quilômetros por hora. Mas, para naves que viajam para fora do sistema solar, a Voyager 1 ainda é a rainha da velocidade, se afastando do Sol a cerca de 61 mil quilômetros por hora. Nesse ritmo, para chegar à próxima Centauri, a Voyager levaria mais de 17 mil anos. Isso significa que uma sonda enviada hoje só retornaria dados úteis daqui a 350 séculos. É tempo demais. Se os foguetes não podem nos levar às estrelas, o que poderá? A resposta não está em mais combustível ou motores maiores. É algo completamente diferente. Algo que, na teoria, não precisa de combustível algum. Assim como os veleiros, movidos pelo Sol. Será que poderíamos fazer o mesmo com uma nave espacial? A resposta é sim. E, na verdade, nós já fizemos. É uma ideia fascinante, não acha? Se você está curtindo essa viagem até as estrelas, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos destinos. Agora, vamos entender como essa tecnologia realmente funciona. A tecnologia é chamada de vela solar, movida não por motores, mas pela suave pressão da luz. Pense nela como uma pipa cósmica, sendo empurrada pelo vento solar. O Sol emite fótons, pequenas partículas de luz que não têm massa, mas carregam energia e, crucialmente, momento. Isso significa que eles exercem uma força minúscula quando colidem com uma superfície. Quando esses fótons atingem uma vela solar altamente reflexiva, eles não desaparecem. Eles transferem parte do seu momento para a vela, empurrando-a para a frente, um passinho de cada vez. Ao contrário dos foguetes, as velas solares não queimam combustível. Elas aproveitam o fluxo constante de fótons da luz solar. E, embora o empurrão inicial seja minúsculo, ele nunca para. Essa aceleração contínua permite que a nave atinja gradualmente velocidades incríveis, muito além do que qualquer motor convencional jamais poderia alcançar. Para isso, as velas solares precisam ser ultra-leves, ultra-resistentes e, o mais importante, altamente reflexivas. Se a vela absorver a luz em vez de refleti-la, ela apenas esquenta, desperdiçando energia em vez de convertê-la em movimento. E para manobrar? É só ajustar o ângulo da vela, como um veleiro mudando de direção contra o vento. A luz não é apenas o motor. É também o leme, a bússola e o combustível. E isso não é ficção científica. Já está acontecendo. Em maio de 2010, a agência espacial japonesa, a Jasha, lançou com sucesso a Icarus, uma nave com vela solar que viajou sozinha, sem combustível. A Icarus passou por Vênus e continuou transmitindo dados por cinco anos, chegando a uma velocidade de 12 mil quilômetros por hora com uma ajudinha da gravidade de Vênus. Em junho de 2019, a Light Sail 2, da Planetary Society, usou apenas a luz do Sol para mudar sua órbita ao redor da Terra, provando que o controle de direção com velas solares realmente funciona. E mais recentemente, em setembro de 2024, a NASA lançou a ACS-3, que abriu com sucesso sua vela solar de nove metros. A aceleração foi pequena, mas mensurável. E apesar de alguns problemas técnicos, a nave continua a fornecer dados valiosos. Essas missões provam que a tecnologia funciona. Mas para alcançar as estrelas, a luz do Sol sozinha talvez não seja suficiente. Talvez precisemos de algo mais, um empurrão extra. E se a gente pudesse dar a essas velas solares a forcinha que elas precisam usando lasers superpotentes baseados na Terra? Essa é a ideia do projeto Breakthrough Starshot, proposto em 2016 por nomes como Yuri Milner, Stephen Hawking e Mark Zuckerberg. O objetivo é usar lasers para empurrar pequenas velas solares a 20% da velocidade da luz. Rápido o suficiente para chegar à próxima Centauri em apenas 20 anos, em vez de 350 séculos. O desafio? O custo, claro. Construir o Starshot custaria bilhões de dólares. Mas a física funciona. O princípio é simples. Você dispara um laser poderoso na vela e os fótons do laser a empurram para a frente, assim como a luz do Sol. A diferença é que um laser pode concentrar uma energia imensa numa área minúscula, acelerando a vela de forma muito, muito mais rápida. O conjunto de lasers na Terra teria que ser enorme, talvez com quilômetros de largura, mas seria seguro, já que o espaço é praticamente vazio. Ok, vamos supor que a gente construa essa nave. Uma vez que ela deixa o nosso sistema solar, como ela manobra? E mais importante, como ela freia? Bem, a maior parte da aceleração tem que acontecer no início da viagem, perto da fonte de energia, seja o Sol ou o laser. A mira precisa ser perfeita. Para frear, a teoria é surpreendentemente elegante. A nave viraria a vela ao contrário. A mesma pressão de luz da nova estrela que está chegando, que antes a empurrava, agora agiria como um freio. Mas, se conseguirmos fazer tudo isso dar certo, se uma nave de vela solar puder cruzar o grande vazio entre as estrelas, e depois, o que faremos com essa capacidade? Mais uma vez, podemos olhar para a história. Assim que foi provado que um barco podia navegar para o oeste e encontrar novas terras, uma nova era de exploração começou. O ser humano é atraído pelo desconhecido. Ele nos chama e, inevitavelmente, nós vamos atender. Mas para levar humanos, teremos que pensar grande. Uma nave tripulada precisaria de uma vela gigantesca, com quilômetros de diâmetro, algo que só poderia ser construído no espaço. A nave em si precisaria de blindagem pesada contra a radiação, e a falta de gravidade por tanto tempo seria um risco sério à saúde. Nesse caso, a propulsão a laser seria praticamente obrigatória para atingir as velocidades necessárias. Mas o princípio fundamental é sólido. Velas solares não exigem combustível, podem atingir velocidades incríveis e podem ser o nosso bilhete para as estrelas. E você? Acha que as velas solares são mesmo o nosso futuro para cruzar a galáxia? Ou acredita mais em outra tecnologia? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. A gente adora ler o que vocês pensam. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas futuras explorações. Obrigado por assistir e até a próxima!